Quinta pergunta, como adicionar fruta na cerveja, minimizando o risco de contaminação? Cara, esse é o problema. Eu já fiz inoculação de cajá, morango, laranja, madeira, tô até falando que eu não é fruta, né? Uma vez a gente fez o suco que eu adorava de morango com laranja e jogou. Só que ficou muito cíntrico, muito legal. Ficou horrível. Assim, a gente não tem uma experiência muito a fundo de colocar fruta em cerveja. O único resultado muito bom que a gente teve, assim, top, foi essa de cajá que meu pai fez. É, ficou muito boa, né? É, muito boa. Inclusive, é uma das coisas que a gente pretende evoluir pra testar, porque essa pergunta, a gente já recebeu ela algumas vezes. Já até falamos sobre ela aqui algumas vezes. Como a gente tem tanta coisa pra testar, a gente vai botando uma lista de coisas pra fazer. E essa da fruta a gente tem deixado sempre pra depois. A gente gosta muito de testar lúpulo, tanto que é hop zone, e aí a gente sempre tem um lúpulo novo que a gente quer testar, que dá o aroma de fruta, gosto de fruta. A gente acaba priorizando os lúpulos e não partindo. Tentando trabalhar com biotransformação também, entender isso um pouquinho mais. Mas, geralmente, só pra fechar a pergunta, a fruta, se você colocar ela na fervura, no final da fervura, você não tem o risco da contaminação. Eu acho que eu não sei o nome desse risco, né? É. Se você vai colocar a fruta durante a fermentação, na fase fria, ou maturação, você tem o problema do risco da contaminação. A não ser que você ferva a fruta antes. Mas aí, se você vai ferver a fruta antes, ferve ela no moço. Ou você corre o risco. Você inocula a fruta na maturação e vai pro risco, cara. Porque tem um problema ainda. Se você vai fazer prime, você tem que tomar muito mais cuidado, porque você tá introduzindo certos alimentos pras leveduras que já estão dormentes. Se você coloca uma fruta na maturação e depois envasa com prime, você tá criando uma bomba ali que vai se cozinhar tudinho. Pode acontecer isso. Claro mesmo, hein? Então, tem que tomar muito cuidado, porque se você vai fazer na maturação e logo em seguida você vai engarrafar, as leveduras podem estar despertando. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL